Forças do bem, atendam esse meu pedido desesperado. Eu invoco todas as energias positivas do planeta para protegerem o Galileu, que praticamente está cometendo um suicídio. Eu tentei evitar, meu Deus, mas eu não consegui de jeito nenhum. Ele é um cabeça dura. Galileu, me perdoe também por não tê-lo acompanhado, mas seria mais uma correr riscos sem poder ajudar. Se alguma coisa de errado acontecer, oh, meu Deus, proteja o Galileu. Sabe, Bartô, aqui é o melhor ponte da cidade. Ai, é o baixo maramore. É mesmo, Amelie, que lugar romântico. Cheio de teias de aranha, gatos miando, aquele cheirinho de terra molhada, tumbas frias. Ai, que lugar agradável. Então me beija, meu vampiral. Só se for agora, meu amor, cheguinha. Será que é fantasma? Eu morro de medo de alma de outro mundo. Ai, se toca, Bartô. Você é uma alma do outro mundo. Fica quieto, que a minha intuição vampírica feminina me diz que tem alguém chegando aí que não quer ser. Vem, Vem, God. Aqui, aqui é o melhor ponte da cidade. Baixo maramores, um lugar ótimo pra namorar. Oh, Preta, eu prefiro o pagode do buraco quente. Ah, God, você me ama? Bom, amar não, né? Mas eu tenho uma grande simpatia pela sua figura. Ah, meu afro-brasileirão, melhora isso aí, melhora. Tá, tá, tá bom, tá bom. Eu vou quebrar o teu galho, tá? Ai, meu amor. Não dizem por aí que simpatia é quase, amor. Eu também não gosto de jogo que termina em zero a zero, né? Já que não tem tu, vai tu mesmo. É, por que não? Vamos lá. Droga. Essa do preto é o maior corta-onda. Deixa isso pra lá, Amelie. Eles não ligam pra gente. A gente não liga pra eles. Sacou? Puxa, Gartosinho. Com você é inteligente e é profundo. Amelie. Não tô nem aí. Quero ver a sorrinha mexer na região. Eu vou chamar agora de medrosol. Prepare-se para me enfrentar, criaturas da noite. Vocês vão ter pela frente o maior caça-vampiros de todos os tempos. É Galileu Vambúrguer. Venham me enfrentar, filhos de Drácula. Comida! 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 Mais não! Comida! Barbaridade!